Sexta-feira santa não se deve comer carne. Porquê? É um hábito, uma tradição muito antiga dos católicos. É um jejum, uma prevação, um sacrifício muito grande. É um perigo de pausa. Animais com sangue quente não podemos comer como o peixe. Está o sangue fresquinho e não entra nestas contas. Assim, neste dia, podemos comer muito peixe, marisco, amigas, pizza, sem carne, muita massa, bacalhau, atum, alguns doces, um pouco de chocolate. Durante a Páscoa, tenham cuidado com os dentes e a vossa saúde. Atenção! Cabritos e borregos. Domingo de Páscoa, volta tudo ao normal. Tenham cuidado, mas nem pelas.